Opa, eu sou o Manoel Pereira e eu vim fazer o dois anos depois dessa cadeira aqui, ó. Tô sentada até aumentar aqui. Tá do outro lado. Dez anos, não sabe qual lado que aumenta. Sobe a cadeira. Subi. Vou falar pra vocês minhas impressões. Assim, vamos resumir o vídeo. Tá funcionando até hoje, é boa, valeu a pena. Pronto, já pode acabar o vídeo. Mas agora de uma forma mais extensa. A cadeira é bem confortável. Tô apoiando aqui, ó. A cadeira é bem confortável. Eu vou deixar mais imagens dela rodando aí. É bem confortável. Não dói as costas. Não teve nenhum problema. O único problema que eu ainda esqueci essa semana, mais questão do mal uso, infelizmente. Isso é um pouquinho do couro. Não dá pra perceber, mas eu sou muito sistemática com as minhas coisas. Isso é um pouquinho do couro. É na parte que tava sentada. Porque tava tendo uma obra aqui. Muita poeira, enfim. E minha casa ficou muito reduzida. Um espaço. E eu tive que colocar coisas em cima da cadeira. Coisa que eu não fazia. E eu não gosto. Na verdade, eu não gosto nem que eu sentei na minha cadeira. Até porque demorou muito tempo que eu consegui uma. Mas a cadeira é muito boa. Ela reclina. Eu lembro que uma vez eu operei. Eu precisei usar a cadeira como... Cadeira de rodas, né? Ela é uma cadeira, mas na hora que eu cheguei do hospital, eu lembro. Uma cadeira muito boa. O preço, eu já não sei. Assim, se é... Com certeza tá mais. Mas, assim, vale a pena. Isso que eu quero dizer. Dois anos de uso. Vale a pena. E agora que o couro saiu. Mas, pelo fato de ter pegado poeira. Entendeu? É... Que eu acho que saiu um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês onde é. É uma coisa imperceptível. Eu tentei até procurar, assim, né? Que começou a descascar, né? Se fosse algo, né? Se eu conseguia colar. Mas, infelizmente, não vou conseguir. O máximo que eu vou ter que deixar assim, né? Eu não gosto, mas... É aquilo. O mais importante. Usem a cadeira muito bem. Não avacalhem. É isso. Não deixem pessoas desastrosas sentarem nela. Não coma na cadeira. Não beba na cadeira. Porque pode cair, né? Enfim. É... Pode acontecer. Então... É isso. Acho que não tem mais nada a dizer assim. Eu vou mostrar pra vocês. É... Muito confortável. Eu posso passar o dia todo aqui. Eu não sinto nenhum incômodo. É... Sem comparação. A cadeira que você encontra... Nesse... Né? Quando você vai, sei lá... Num posto. Num banco. Essas cadeiras... Sem comparação. E ela é muito boa. Porque ela inclina. Ela sobe e desce. Né? Sobe e desce. Incline muito bom. É... E... Vale a pena. Valeu a pena. Tá aí dois anos. E vai durar muito mais. Na minha mão. Com certeza. É... Não tive nenhum problema em relação... É... De garantia. Eu... Né? Porque às vezes pode acontecer, né? O produto precisar depois da garantia. Nunca aconteceu nada. Pena que eu não tenho mais a caixa dela. Porque ela veio de uma caixa. E ela é pesada. Ela não é uma cadeira pra você ficar levando pra todo lugar, não. Entendeu? Ela é bem pesada. E ela... Assim, eu não sou gamer, tá? Eu não sou gamer. Eu faço uma piada. Eu falo que eu sou... É tipo... Não, seria... Não, study é estudar. Né? Tipo, game é o jogador, né? O player. Seria... Eu sou student. Né? Porque eu sou estudante. Eu... Eu comprei ela para fins de estudo. Para poder usar o computador. E não sentir dor. É... Eu sentia muita dor na... Né? No assento, né? Naquela cadeira dura. Eu ficava... Eu tenho... Eu tive problema com varizes. Não. Em decorrência disso, né? Mas... Se eu sentar numa cadeira... É... Essas cadeiras de... Que vem conjunto de mesa. Eu fico com... É... Fico dormente. É... A parte do assento, né? O glúteo, né? Fica dormente. Então... Essa aqui já não. Eu posso passar aqui o dia todo realmente. Sentada e... Nada acontece. Nada... Anormal. Entendeu? É a única coisa, assim... Que eu sinto falta... É... Que eu acho, assim... Mas eu acho que é o modelo que eu comprei. É o braço. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O braço. Eu acho que esse braço, ele poderia... Não... É... Poderia ser, tipo... Removível, sabe? É... Se você quisesse usar sem, assim... Eu acho que até tem como, mas... Eu quero dizer... É o removível... Removível... Perdão... No sentido de... Ser uma coisa mais fácil do que eu ficar desparafusando. Entendeu? Enfim, mas... É... É... É uma boa cadeira pelo que se propõe. E é isso. Caso você tenha algum comentário, sugestão, é só deixar aqui embaixo. E é isso. Valeu se inscrevendo no canal. Tchau.